Aqui no estande da Mausa, o destaque da empresa é a mandrilhadora-fresadora CNC Floor Type, que pela primeira vez é apresentada em um evento. Entre seus diferenciais, destacam-se cursos máximos de 30 mil milímetros no X, 5 mil milímetros no Y, 1.500 milímetros no Z, 900 milímetros no W e 2.500 milímetros no V. Possibilidade para trabalhar com até 5 eixos simultâneos, velocidade de deslocamento de 25 metros por minuto, capacidade de carga de até 120 mil quilos, cabeçotes automáticos, inclusive com dois eixos contínuos, e segundo o fabricante, possui como principal diferencial o RAM e spindle central. O principal benefício da máquina que nós estamos apresentando é de ter uma construção com RAM e spindle central. Isso possibilita que você consiga ter uma remoção mais elevada do material a ser usinado, e também com um alto avanço de deslocamento, que você tenha o efeito final de uma redução de tempo a peça ser trabalhada. Com isso, você reduzindo o tempo, reduzindo também o custo de processo da matéria-prima a ser fornecida para uma montagem ou para um produto final aplicado. Fabricada no Brasil, a Floortype é mais utilizada nos setores de infraestrutura, mecânica em geral, óleo e gás, mineração, ferroviária e diversos segmentos de energia. Direto da Feimaf 2013, Denis Oliveira, Paranês Soluções. Obrigado. 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 Obrigado.